Música Os primeiros movimentos da 54ª Legislatura do Congresso Brasileiro apontam para o surgimento de um novo tempo em Brasília. Empossados em 1º de fevereiro de 2011, os novos mandatos oxigenam o poder legislativo com o ânimo dos que renovam as esperanças por um parlamento mais atuante e comprometido com o desenvolvimento brasileiro. Entre os nomes da vanguarda deste movimento de transformação, destacam-se importantes nomes do cenário político da capital federal. Nós representamos o povo e a ansiedade do povo estarmos aqui apoiando para que o governo possa executar políticas públicas para a nossa população em todos os segmentos, para o desenvolvimento econômico, a preocupação que nós deveremos ter em prestar conta também do nosso mandato. Eu penso que nós estamos fazendo, faremos um trabalho muito bom nessa casa. Eu espero que nesses quatro anos nós possamos estar ajudando muito o Congresso Nacional, Câmara e Senado juntos para tornar o governo cada vez mais eficaz na execução das políticas públicas para a população. O que vai ganhar vai ser o nosso povo em diferentes segmentos, dar desenvolvimento, dar continuidade a tanta coisa boa que foi feita pelo governo anterior, mas que agora o Congresso, a Câmara dos Deputados precisa respaldar. Nós precisamos de ter política e as políticas que estão aí colocadas como desafio para nós a reforma política, reforma tributária. Nós precisamos democratizar os espaços, poder ter um relacionamento melhor com as outras instituições, seja das organizações não governamentais, dos trabalhadores. E eu quero estar trabalhando na Comissão de Seguridade Social e Família e também de Relações Exteriores para dar continuidade ao processo que já vinha quando participei por dois mandatos na Câmara de Deputados.